2 Desce aqui Aqui pra baixo Aí, vai 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 Os dois já saem de baixo Pra isolar, pra isolar Máquina fixa pra isolar Vai devagar, vai devagar Vai devagar a subir, tá? Viane, isola, isola Vou botar pra baixo, isola Isso aí, de novo, vai Seis agora, seis agora Isola, isola, isola Sete, boa, de novo De novo, vai Nove, mais uma Mais uma, quatro, mergulha Vai nessa, isola Um bom, leva a nele, vamos embora Dois, esquece a nele, você tem ação útil Quatro, vai Cinco, vou botar Vamos lá Música 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 Obrigado.